Lá na pontinha, sentar na pontinha da almofada, descendo os seus joelhos, traxa os olhos, com a coluna alongada, vai trazendo a consciência, a sua respiração, apenas observando o ar que entra, observando o ar que sai, se reconhecendo, respirando, esse simples gesto de observar a sua respiração, faz com que a sua mente se tranquilize um pouco, os seus batimentos cardíacos vão acelerando também, os seus batimentos, você vai se acalmando, e agora vamos fazer três respirações profundas, em que você deixa a boca aberta e deixa o ar sair, inspira, lembrando que quando inspira, é como se estivesse enchendo um balão, e quando expira, leva um abrigo nas costas, mais uma, vamos encontrar uma respiração agora que vai nos aquecendo internamente, capa lá bate, você vai inspirar, e na hora que expirar, você suba o umbigo e respira forte, então, você expira forte, você quase não percebe a sua inspiração acontecendo, você tenta encontrar o seu ritmo, pode ser que você consiga acelerar um pouco ou não, faz aquilo que é possível para você, sentir o enjoo, ânsia de vômito, qualquer mal estar, você para e deixa o corpo respirar sozinho, então, você inspira primeiro, bem longo, expira bem longo, e começamos, você solta a barriga e suga, solta e suga, acelera a sua expiração, para um pouquinho, deixa o corpo respirar sozinho, também chamado de crânio brilhante, porque traz clareza, traz lucidez, traz capacidade de concentração, de atenção, expandindo, expandindo também a sua capacidade de reter conteúdos, a sua memória, se você sentiu algum desconforto, não faça mais, se for possível vamos fazer mais uma vez, e inspira, e expira, e vamos Vai parando, Também chamada de respiração do fogo, Abrindo os olhos, Abrindo os olhos, Observe como você está, Vamos fazer um mudra, buddhi mudra, você vai pegar o dedinho para dentro da palma, depois o dedo anular e vem com o polegar fechando, dedinho anular e o polegar, os dois, a ponta dos dois dedos você apoia no chão, Desce os ombros, Desce os ombros, Inspira, leva o queixo, Leva a ponta da língua lá no céu da boca, fazendo uma leve pressão, Expira, vai sugando o umbigo e trazendo o queixo na garganta, não é no peito, é na garganta, Suba um bico nas costas, Sustenta um pouquinho sem ar, contrai toda a musculatura interna, como se fosse segurar o xixi, Inspira o umbigo para fora, lá no seu queixo, ponta da língua lá no céu da boca, Expira, vai trazendo o queixo lá na garganta, Continua mais três vezes no seu tempo, no seu ritmo, com esse mudra de aterramento, mudra que dissolve a ansiedade, angústia, que traz você para o agora, Vamos soltando todas as expectativas, Quando você finalizar, você desfaz o mudra, Vem aqui fechando as suas mãos, relaxa, deixa os braços apoiados, as mãos apoiadas nas pernas, relaxa, sente o seu corpo, Vamos ativando o fluxo da energia em toda a nossa coluna, soltando os bloqueios, liberando os canais onde essa energia percorre no nosso corpo, Traga as mãos unidas ao coração, com um novo olhar, um olhar em que eu me reconheço no pulsar do universo, Um olhar generoso a mim mesmo, amoroso, sem julgamentos, que vai muito além das aparências, além da matéria, Vamos juntos, entoar o mantra OM, inspira, Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração, expandindo a percepção da paz e do amor em nós, Você pode trazer à sua mente uma frase, algo que você dedique à sua prática de hoje, Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos, Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante do outro das circunstâncias, Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções, lucidez e clareza às nossas escolhas, Integrando mente e coração, corpo, espírito e espírito em verso, Participando do fluxo energético da vida, Incline a mente em direção ao coração, Namastê Faça sempre aquilo que é possível para você, Às vezes um comando não dá para você e está tudo bem, Vamos com quatro apoios, punhos na altura dos ombros, ativa bem os dedos das mãos, Pernas afastadas na altura dos quadris, Você vai mover o quadril e a cabeça acompanha, então, Inspira, alarga o quadril, empurra o chão, Alarga o seu queixo, afasta os ombros das orelhas, Expira, suga, redonda e o queixo vai lá no peito, Inspira bem longo, Respira bem longo, Se for confortável, fecha os olhos, Sente a respiração conduzindo o movimento, Faz aquilo que é confortável, Aquilo que é possível para você, Respirando lentamente, Movendo o seu corpo de modo suave, Na próxima expiração, Suba o umbigo nas costas, Arredonda a coluna, Desce o quadril, Olha para as suas mãos, Então, o quadril fica lá atrás, Você olha para as mãos e vai caminhando, Caminha, caminha com as mãos, Chegou no seu limite, Vai soltar a cabeça e levar a cabeça em direção ao chão, Respira, Vamos expandindo os nossos espaços internos, Trilhando internamente por caminhos luminosos, Liberando, soltando tudo aquilo que traz dor, Que traz sofrimento, Angústia, expectativa, O medo, Respira, Devagar, vai voltando, Vem para quatro apoios, Flexiona os dedos dos pés, Sobe os quadris, Sobe os quadris, Passa a cabeça por entre os braços, Queixo para dentro, Gira os ombros para fora, E caminha no cachorro, Flexiona uma perna, Depois na outra, Respira, Flexiona os dois joelhos, Empurra o chão, Vem caminhando com as mãos em direção aos seus pés, Apoia os pés, Solta a cabeça, Relaxa os ombros, Respira, Devagar, Vai desenrolando, Bem devagar, Fecha os olhos, Graça e os ombros, Queixo paralelo ao chão, Respira, Empadaça, Postura da montanha, Onde nos reconhecemos respirando, Nos reconhecemos em todo o nosso potencial interno, Na capacidade de superação, De recomeçar quantas vezes isso for necessário, De tomar decisões, Mudar de ideia, Voltar atrás, Onde você se reconhece, No seu movimento interno, Em ser quem você é, Abrindo os olhos, Flexiona um pouquinho o seu joelho, Gira para um lado, Para o outro, Deixa bem solto os seus braços, Vai parando, Devagar, Vamos virando para cá, Nós vamos, Hoje fazer um pouquinho, Uma postura, Por vez, Como no Hatha Yoga clássico, Sem aquele fluir, Sem o movimento, Para você sentir e perceber, O que a postura traz para você, Como você se sente, O que ela provoca no seu corpo, Tentar trazer a sua mente, O tempo todo, Para a sua respiração, Para que isso aconteça, Nós vamos fazer a respiração do Jai, A respiração do Jai, Nos ancora no agora, Então, Vamos treinar, Você vai fazer primeiro com a boca aberta, Um som, É como se você estivesse, Querendo embaçar um óculos, Limpar, Soprando o espelho, Então, você faz isso, Você inspira, Com a boca aberta, Aí você faz um som, Não sei se vocês estão ouvindo, Você inspira, Agora com a boca fechada, Inspira, 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 Você ouve o som, Percorrendo lá na sua garganta, Lá na glótia, Como se você pressionasse um pouquinho a glótia, Mais uma vez, Inspira, Se você acha que não conseguiu, Não tem problema, Está perfeito, Do jeito que você conseguiu, De olhos fechados, Vamos fazer mais duas vezes, Com consciência, Deixando atenção na sua respiração, Lembrando de inspirar o umbigo para fora, Cresce as costelas, o peito, E quando for expirar o umbigo nas costas, Enraize os pés, Vamos lá, Duas respirações do Jai, Inspira, Abrindo os olhos, Não importa se você não consegue, Se você acha que não consegue, Você vai trazer uma respiração com consciência, Você vai observar a sua respiração acontecendo, Na postura, Então, O pé direito, Ele vai para a lateral, Para frente, E o pé esquerdo, Está aqui, Mais ou menos, Cinco palmos, Eu vou girar, O quadril, Ele sempre acompanha o pé que você girou para o lado, Então, você coloca a mão no quadril, E vem com o quadril para frente, Esparrando os pés no chão, Sente os seus pés encaizados, Sente o alinhamento do seu calcanhar direito, Até o centro do arco do seu pé esquerdo, Ou até o calcanhar, Só para você não ficar assim, Desalinhado, Entendeu? Com o quadril torto, Então, Existe aqui mais ou menos, Uma linha imaginária, Do seu calcanhar direito, Até o centro do seu pé esquerdo, Gira o seu quadril para frente, Eleva os braços, Na altura dos ombros, Palmas viradas para o chão, Eu vou flexionar o joelho, E não vou fazer esse movimento, O trono está aqui no centro, Então, para facilitar isso, Suba o umbigo, Pressione os pés, Flexiona a sua perna direita, Sente o pé firme no chão, Olha lá para a sua mão direita, Gira as palmas para o alto, Empurra os ombros para trás, Gira as palmas para baixo, Cresce, você alunga o pescoço, Abre o peito, Pressione os seus pés, Desce um pouquinho o quadril, Cuidado para não ficar muito alto, Respira, São cinco respirações, Agora estou na quarta, Devagar alonga a perna, Desce o braço, Aproxima os seus pés, Braços na lateral, Fecha os olhos, Sempre retornamos a Tadas, Na postura da montanha, Onde nos reconhecemos nessa postura, No nosso estado de estabilidade, De equilíbrio interno, Para as pessoas muito ansiosas, Esse tipo de prática é um desafio, Porque ela não traz muito movimento, Traz um pouco mais de permanência, E um trabalho interno gigante, De estar presente, Abrindo os olhos, Agora o pé esquerdo para fora, E o pé direito, A mesma coisa do outro lado, Então, o quadril, Observe o alinhamento, Uma linha unindo o seu calcanhar, Com o meio do pé, O quadril ele vira para a esquerda, Você pressiona o pé, E gira o quadril para frente, Sente os pés esparramados, Inspira, leva os seus braços, Mantenha o tronco no centro, E flexiona o seu joelho esquerdo, Vai descendo um pouquinho, Gira as palmas para o alto, Incurra os ombros para trás, Gira as palmas para baixo, Olha lá, Na sua mão esquerda, Se coloca na postura, Traz o cocos para dentro, Puxa o umbigo, Puxa um pouquinho a sua área pélvica, Se reconhece, Numa postura, Que traz a sua fonte de realização, Você se reconhece capaz, Eu sou capaz, Eu consigo, Respira, Eu mereço, Sente o corpo respirando, Respira a Samu Jai, Enraiza os seus pés, Traz o seu estado de presença, Até cinco respirações, Se isso for muito para você, Você desfaz antes, E está tudo bem, Quando terminar, Desce os braços, Aproxima os seus pés, Samaspitri, Essa postura, Uma postura neutra, De equilíbrio, Eu volto para o meu centro, Para o meu equilíbrio, Abrindo os olhos, Trinconassa, Na postura, A outra que a gente fez, Que é a postura do guerreiro, Vira madraça, Na dois, Agora, Trinconassa, A mesma coisa, Pé direito, A abertura da perna, Pé direito para fora, Pé esquerdo aqui para frente, Você traz o quadril para o centro, Esparrando os seus pés, Eleva os seus braços, Abre o peito, Relaxa os ombros, Eu vou inclinar lá para a direita, Olha para a sua mão direita, E é como se você fosse pegar primeiro alguma coisa lá longe, Então, você vai esticando e inspira, Na expiração, estica o braço primeiro na lateral, Estica, estica, o quadril vai para a esquerda, E eu vou descendo, Vai descendo, descendo, Chegou aonde deu para você, Você pode trazer o dorso da mão nas costas, Ou, Subir o braço, Se for muito subir o braço, Leva o dorso da mão nas costas, Aqui, eu não estou com o peito para baixo, O meu quadril não girou para a frente, Eu estou lá atrás, Olhando para a minha mão, Ou olhando para a frente, Respira, Aquilo que é possível para você, Você é Trikonasana, Respirando lenta e profundamente, Ouvindo a sua respiração, Estando presente na sua respiração, Uma postura que expande a percepção da paz, Diante da perda, Da mudança, Da transformação, Uma postura que nos coloca em paz, Diante da impermanência, Devagar, Você vai pressionando os pés, E vai voltando, devagar, Desce os braços, Aproxima os pés, E fecha os olhos, Sente os seus pés esparramados, Se reencontra nesse estado, No estado de equilíbrio, De paz, Às vezes, Traz um pouco mais de esforço, Permanecer na postura, Se você precisar, você sai, Está tudo bem, Abrindo os olhos, Para o outro lado, Pé esquerdo, Para a lateral, Pé direito, Para a frente, Sente os seus pés, Firmes, esparramados no chão, Gira o quadril, Para a frente, Pressiona os dedinhos dos pés, Principalmente do pé esquerdo, No chão, Traz o coração um pouquinho para dentro, Inspira, Leve os seus braços, Sente abrir o peito, Olha lá para a sua mão esquerda, A mesma coisa, Você inspira, Na expiração, Cresce para a lateral, Cresce o quadril, Vai para o lado, E você vai descendo, Apoie a mão esquerda, Leve o braço direito, Olha lá para a sua mão, Respira, Faz aquilo que é possível para você, Às vezes é melhor ficar aqui em cima, Do que descer e virar o peito para baixo, Você está olhando, O peito está para frente, Olhando lá para a sua mão, Ou olhando para frente, Respira, É um campo magnético, Que vai sendo criado, Inspira, Volta devagar, Você faz as suas cinco respirações, Às vezes o tempo é diferente, Está tudo bem, Você pode terminar, Ele volta, Aproxima os seus pés, Braços na lateral, Fecha os olhos, E faz duas respirações aqui, Abrindo os olhos, Pé direito para a lateral, Pé esquerdo para frente, Postura do ângulo estendido, Você vai girar o quadril para frente, Pressionando os seus pés, Eleva os braços na altura dos ombros, Flexiona o seu joelho direito, Respira, Devagar, Você vai vencer o seu braço, Lá na sua perna direita, Pode ser que você traga o dorso da mão, Nas suas costas, Olha lá para o ombro esquerdo, Talvez você consiga trazer o braço aqui na diagonal, E você olha para a sua mão, Ou para a axila, Aquilo que for confortável no seu pescoço, Respira, Tenta não afundar o ombro na orelha, Tenta abrir o peito, Se você quiser avançar nessa postura, Você pode trazer a sua mão aqui no chão, E continuar, Respira, O braço te ajuda a voltar, Você inspira, Sobe, Devagar, Desce o braço, Aproxima os pés, Fecha os olhos, Respira, É um pouco diferente do que a gente vem fazendo, De trazendo sempre um movimento, Uma postura ligada com a outra, Mas assim você consegue perceber melhor, Formar a postura, Estar na postura, Sentir a postura, Se você está fazendo pela primeira vez, Você vai conhecendo um pouco a postura, E sentindo um movimento no seu corpo, O que acontece no seu corpo, As suas sensações, As suas percepções, Todas essas posturas trabalham além do físico, Além do corpo, Mexem com as suas emoções, Mexem com todos os padrões de pensamento, Crenças limitantes, Você vai liberando e vai soltando tudo isso, Vai expandindo, Uma aluna diz que nessa aula, Quando ela teve essa aula uma vez, Há muito tempo, Ela falou, Nossa, parece que eu fiquei enorme, Fiquei gorda, De tanta energia, Você realmente concentra muito esse trabalho energético, O pé esquerdo para fora, O pé direito reto, O quadril você traz, Todo momento você faz esse ajuste do quadril, Pressiona os seus pés, Esparrama os pés no chão, Eleva os braços, É como se eu estivesse montando a postura do guerreiro, Eu flexiono meu joelho esquerdo, E devagar eu vou descendo na lateral, O cotovelo aqui na perna, O braço na perna, Ou a mão atrás do pé no chão, Vê aquilo que você quer fazer hoje, O dorso da mão pode vir nas costas, E você olhar para o ombro direito, Se você estiver com alguma dor, algum desconforto, Ou você leva o braço, Traz ele na diagonal, Pode olhar para a axila, Pode olhar para o dedinho da mão, Apontando para o chão, Empurra o ombro para trás, Abre o peito, Respira, Pode olhar para frente também, Não força a sua cervical, Faz aquilo que o seu corpo dá conta hoje, As vezes é muito desafiador, Você permanecer um pouco mais de tempo na postura, Inspira, volta, devagar, Aproxima os seus pés, Eu tenho feito 5 respirações em cada postura, Mas você faz aquilo que você dá conta, Talvez 3, O que for confortável, Abrindo os olhos, Vamos agora para o guerreiro 1, Então o pé direito na frente aqui, No tapetinho na lateral, O pé esquerdo atrás, A 45 graus, A perna esquerda, Ela está alongada, O pé está firme no chão, Quadril, Girou lá para a perna direita, Sente essa rotação, Quadril foi para a perna direita, Espalhando os pés no chão, E eu vou flexionar o meu joelho direito, Cuidado para não avançar demais com o joelho, Ou então para ficar muito aqui no alto, Desce o quadril um pouquinho, De modo que você sinta esse alongamento aqui na perna esquerda, Espalhando os seus pés, Olhando a frente, Inspira, Leva os seus braços, Desce os ombros, Toca o céu, Elevando o seu queixo, Abre o peito, Vem espaços, Ative a energia das mãos, Uma palma virada para a outra, Respira, Respira, Respiração de ai, Se você conseguir, Aquilo que é possível, Uma respiração consciente, Observe se sua mente está se dispersando, Volta para o agora, Sente o seu corpo, Devagar, Traz as mãos unidas ao coração, Aproxima os seus pés, E desce as mãos, Fecha os olhos, Respira, Abrindo os olhos, Agora o pé esquerdo, Que está na frente, Eu vou esparramando o pé no chão, Eu vou aprendendo, É como se eu visualizasse raízes, Saindo da sola do pé, E me mantendo presente, Então eu esparramo o pé, Pé direito lá atrás, A perna alongada, A coxa virada para dentro, Os dedos dos pés esparramados, Os dedos dos pés esparramados, Perna esquerda flexionada, O parvio gira para a perna esquerda, Inspira lá dos braços, Desce os ombros, Torna o céu, Cresce, Ganha espaços, Respira, Uma palma virada para a outra, Pressione os seus pés, Postura de trabalho, A força, A capacidade de realização, A determinação, A coragem em ser quem você é, Pé, Traz as mãos ao coração, Aproxima os seus pés, Desce os braços, Feche os olhos, Duas respirações profundas, Você está o tempo todo observando, Se sua mente se distraiu, Se você for lá para fora, Você volta, Retorna a si mesmo, Percebe as suas sensações, Acolhe as suas sensações em cada postura, Abrindo os olhos, Vem aqui para os centros, Pernas flexionadas, Gira para um lado, Gira para o outro, Solta um pouquinho, Às vezes a gente tensiona, Tentando respirar lento e profundamente, A gente vai tensionando os músculos, Mas a ideia é justamente soltar, Relaxar, Você vai encontrando a postura, E vai relaxando, Vai soltando, Você vai soltando tudo aquilo que limita você, Vamos subir os ombros nas orelhas, E soltar o ar pela boca, Inspira, Inspira, Mais uma, Inspira, Salta, Lá na ponta do tapetinho, Pernas afastadas na largura dos quadris, Ou um pouco menos, Espanhando os seus pés, Inspirando os seus braços, Expira, Mergulha, Flexiona os joelhos, Abraça as pernas, Solta a cabeça, Respira, Tenta aproximar o peito das suas pernas, Solta a cabeça um pouco mais, Solta os ombros, Apoia as mãos no chão, E o pé esquerdo, Vai lá atrás, Vai escorregando, Cresce no corredor, Com uma cartaruga curiosa, Afasta os ombros nas orelhas, Cresce o pescoço, Olha lá na frente, Empurra o calcanhar esquerdo, Para trás, Joelho alinhado com o tornozelo, Joelho direito, Respira, Uma postura que dissolve o medo, A insegurança, Mão esquerda no chão, Inspira, Laga o braço direito, Inspira, Expira, Desce, Leva o joelho esquerdo no chão, Ao longo do peito do pé, Devagar, eu vou subindo, Atrago o pé para o meio do tapetinho, A pelve está aqui embaixo, Coloca a mão no joelho, Vou subindo o tronco, E não faça esse movimento, O quadril está aqui embaixo, Relace os dedos das mãos nas costas, Desce os ombros, Afaça os ombros das orelhas, Ao longo da garganta, Respira, Inspira, Expira, Volta, Apóia as mãos aqui no chão, No meio, Vai empurrar o quadril lá para trás, Tira o pé da frente, Solta a testa no joelho, Respira, Devagar, Volta, Deixando o seu pé, E agora, O tronco está aqui embaixo, O cotovelo esquerdo vem para fora do joelho, Unindo as mãos, Eu torço e olho lá para o meu ombro direito, Respira, Soltando todas as toxinas, Aquilo que está paralisado internamente, O ressentir, O reviver, A má água, Às vezes permanecemos muito tempo naquilo que já se foi, Respira, Devagar, Volta, Apóia as suas mãos, Sobe o seu joelho, E vai com cuidado, Voltar com o pé lá na frente, Abraça as pernas, Solta a cabeça, Apóia as mãos no chão, Agora o seu pé direito, Que vai lá atrás, Vai escorregando, Escorregando, Cresce o pescoço, Eu passo os ombros das orelhas, Vai descendo o seu quadril, Respira, Aquilo que é possível para você, Aos poucos você vai liberando as articulações, Aos poucos você vai se sentindo mais confortável nas posturas, Mão direita no chão, Inspira, Lava o braço esquerdo, Inspira, Expira, Desce, Devagar, Vai levando o seu joelho no chão, Alonga o peito e do pé, Observa se o seu joelho esquerdo não está avançando, Olha, ele está bem alinhado com o tornozeiro, A pélvica querendo descer o chão, A perna de trás bem lá para trás, E eu vou subindo devagar, Empurra o joelho um pouquinho, Alonga a garganta, Abre o peito, Uma comunicação consciente, Generosa, Solta as mãos, Entrelaça os dedos nas costas, E abre um pouco mais, Respira, Inspira, Expira, Desça, Apóia as mãos aqui no chão, Agora o quadril vai lá para trás, Vem com o queixo para dentro, A testa no joelho e tira o pé lá da frente, Fica no calcanhar, Relaxa os ombros, Flexiona os cotovelos, Vai soltando o tronco lá na sua perna, Respira, Volta, pressiona o seu pé, Desce a pélvis, Devagar, Mantendo o tronco aqui na frente, Cotovelo direito, Vai para fora do joelho, Suba o cumbido e torce, Une as mãos, Olha lá para o ombro esquerdo, Respira, Despertando todo o seu potencial, O seu brilho, O seu poder pessoal, A sua luz, Respira, Devagar, Vai voltando, Apoia as suas mãos, E o pé esquerdo vai lá atrás, Afasta os seus joelhos, Esquadrilo lá no calcanhar, Apoia os cotovelos, E põe a testa no chão, Solta o ar, No suspiro, Solta, Mais uma vez, Solta, Devagar, Vai subindo, Devagar, Devagar, Vamos deitar, Você observa que nessa prática, São poucas posturas, Uma permanência maior, E você vai se familiarizando com as posturas, Caminha com os pés na sua direção, Braços na lateral do corpo, Queixo pra dentro, Vai descendo os seus ombros, Suba o umbigo nas costas, Empurra o chão, E sobe os quadris, Tira os ombros pra baixo, Gira as palmas pro alto, Pressiona a sola dos pés, Respira, Sente abrir o seu peito, Respira bem longo, Bem profundo, Vê se é possível flexionar os cotovelos, Com os dedos das mãos afastadas, As mãos espalmadas, Levar as mãos lá nos seus quadris, Respira, Devagar, Vai descendo, Vértebra por vértebra, Bem devagar, Entrelaça os dedos das mãos, Atrás da nuca, Cotovelos, Você vai levando pro chão, Braços aqui afastados, Faz aquilo que é confortável pra você, E vai girar as suas pernas, Os seus pés, Deixando as pernas tombarem por um lado, Volta ao centro, E toma pro outro lado, Vai movendo o seu quadril um pouquinho, Massageando a sua lombar, Soltando, Respirando, Para no centro, Afasta os braços, Na altura dos ombros, Deixa as pernas tombarem pra direita, Gira a cabeça, E olha lá pra sua mão esquerda, Tenta manter os ombros no chão, Tenta, às vezes não dá, E tá tudo bem, Sente o seu corpo respirando, Respira de modo lento, profundo, Vamos restaurando as nossas energias, A nossa força, Trazendo vitalidade, Bom humor, Pra todo dia, Que seja um dia muito tranquilo, Que você consiga permanecer em paz, Mesmo diante dos desafios, Respira, Devagar, Volta ao centro, Deixa as pernas tombarem pra esquerda, Olha lá pra sua mão direita, Respira, Tenta deixar tombar mesmo, Deixa soltar as pernas, o quadril, Respira, Respira bem longo, Devagar, Volta ao centro, Tira os pés do chão, Traz as pernas pra você, Uma mão em cada joelho, Puxa, faz um giro pra um lado, Eu estou passando helicóptero o tempo todo, Não sei o que é isso, Pode ser algum incêndio, né? Respira, Três vezes em um sentido, Depois vai lá pro outro lado, Volta pra você, Apóia os pés, Agora une as solas dos pés, Deixa os joelhos tombarem pra fora, Coloca as mãos na sua barriga, Queixo pra dentro, Respira, Respira, Respira bem longo, Um pouco bem profundo, Um pouco bem profundo, Aproxima os seus joelhos, Afasta os seus pés, E agora, Nós vamos trabalhar a musculatura interna, Você inspira o umbigo pra fora, Expira o umbigo nas costas, Traz o cóccix pra dentro, Puxa a sua área pélvica, Pressiona a sua área dos pés, E aperta uma perna contra a outra, Inspira, Inspira, Estufa o bidone, Expira o umbigo nas costas, Pressiona a sua área dos pés, Puxa a sua área pélvica, Mais uma vez, Inspira, Estufa o bidone, Expira o umbigo nas costas, Pressiona o chão, Puxa, E solta, Faz as pernas pra você, Abraça as suas pernas, E leva a testa lá no seu joelho, Se você não consegue, segura uma mão em cada perna, Puxa pra você, Faz aquilo que você dá conta, Apoia a coluna no chão, Nem todo mundo consegue abraçar as duas pernas, E tá tudo bem, Você vai aos pouquinhos sentindo o seu corpo, Se habituando as posturas, Soltando um pouco mais, Inspira, Expira, Eleva a testa lá nos joelhos, Mais uma vez, Volta, Eleva braços e pernas em sacode, Solta o ar pela boca, Abre e fecha as mãos, Gira os punhos, Gira os tornozelos, Sacode, 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 Apoie os seus pés, E a mão das suas pernas, Encontre a sua postura no Shavasana, A melhor postura pra você soltar, Pra você relaxar, Achei o meu, A minha chuquinha de prender o cabelo, Tava aqui, Procurei tanto, Encontre uma forma, De você se sentir muito confortável no Shavasana, Você pode deitar de lado, De bruxo, De barriga pra cima, O importante é que você realmente encontre, Um momento interno de relaxamento, O relaxamento é muito importante, Você vai soltando a musculatura, E a energia vai percorrendo intensamente o seu corpo, Os mestres de yoga dizem que o relaxamento, Quando você realmente consegue soltar, Ele traz um poder de cura, De restauração fenomenal, É incrível, Você não percebe a quantidade de energia que se movimenta, Nessa imobilidade física, Você vai soltando, 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 Aprendendo a soltar um pouco mais, A soltar as culminações do passado, As salivações do que virá, Soltando as expectativas, Soltando a vontade de controlar tudo, Você apenas entrega e confia, De olhos fechados, Traga o acolhimento a quem você é, Traga um olhar generoso a si mesmo, Um olhar sem julgamentos, Um olhar de acolhimento, Um olhar amoroso, Está vendo um barulho lá de fora, Outra obra que surgiu, Tenta distrair a sua mente de todos os barulhos externos, Tenta fazer esse caminho de volta para dentro a você, Sentindo o seu corpo respirando naturalmente agora, Sem nenhum esforço na sua respiração, Destraga os dentes, Relaxa os seus marcilares, Solta todos os músculos da sua face, Solta as suas bochechas, narinas, olhos, pálpebras, sobrancelhas, Relaxa o olhar, Encontre no seu olhar, Razões para o contentamento, Para a gratidão, Um olhar que celebra a vida, Solta e relaxa, Relaxa os músculos da testa, Relaxa o corpo cabeludo, As orelhas, Solta e relaxa um pouco mais, Solta a nuca, o pescoço, Relaxa a língua dentro da boca, Relaxa a garganta, o peito, Solta aquilo que ainda possa oprimir você, Sufocar, Solta o nó na garganta, Solta aquilo que está mal resolvido no seu coração, Solta tudo, Porque nesse instante, Tudo está bem, Solta, Solta e relaxa, Solta os seus braços, mãos, dedos, Solta, Solta e relaxa, Solta as suas costas no chão, Vai sentindo entregar, derreter o seu corpo, Solta, solta um pouco mais, Relaxa, relaxa toda a musculatura, Relaxa o abdômen, o peito, relaxa a pélvice, Relaxa os seus quadris, Vamos fortalecendo os nossos quadris, Trazendo um caminhar seguro, com equilíbrio, Com estabilidade emocional, Dissolvendo a possibilidade de um acesso de fúria, de ira, Até quando não nos reconhecemos, Solta, Solta e relaxa as suas pernas, Relaxa os seus pés, dedos, Abandone-se no chão, Solta e relaxa, Completamente, Não há nada a ser feito, Na imobilidade física, Vamos reorganizando as nossas memórias, Curando e restaurando as nossas emoções, Expandindo a percepção da paz e do amor em nós, Sinta o pulsar do seu coração, É o pulsar de todo o universo, Perceba como você é único, é especial, Sinta o transbordado amor em você, Trazendo uma auto-nutrição interna, Fortalecendo quem você é, É a liberdade, É a coragem em amar você, Em ser quem você é, Yoga não é fazer posturas difíceis, Levar o corpo ao extremo, Yoga é acolhimento, A si mesmo, É um despertar para quem somos, Por muitas razões, Esquecemos que somos seres de luz, Numa jornada terrena, Permita-se ser luz, Permita-se brilhar, Brilhe um pouco mais, Irradie luz a todo o seu ser, Irradie luz a todos os seres desse planeta, Sem nada a ser feito, Vá abandonando o seu corpo no chão, E descanse um pouco mais, Relaxe. Tchau? Tchau. E aí E aí De olhos ainda fechados Você pode permanecer um pouco mais em Shavasana se você quiser Se for retornar, vá movendo os dedos das mãos, os dedos dos pés De modo suave, movendo os seus braços, as suas pernas Talvez espreguiçando, fazendo os movimentos que o seu corpo pedir Tomando consciência do seu corpo Flexione as suas pernas, vire para o lado direito E devagar, com a ajuda das mãos, vá se sentando Vai das mãos unidas ao coração Ande ali mudra Esse é o gesto também De uma prece Quando estamos em oração Fazemos esse mudra Que possamos levar a energia do amor Como uma prece A todos os seres que sofrem nos hospitais Que possamos conduzir essa energia do amor A todos os seres que perderam Pessoas queridas, amadas Do seu convívio Que passaram para outra dimensão A dor da separação é muito forte Que possam ser consolados Amparados Na certeza de que um dia Nos reencontraremos todos Em uma grande família espiritual Que a energia do amor Possa chegar a todos os seres Que se encarnaram sozinhos nos hospitais Na certeza de que os anjos de luz Os conduzem ao amor divino Para um ambiente de acolhimento De paz De restauração Que todos os seres possam Derrubar as barreiras Que os impedem de vivenciar o amor Que o amor possa vibrar Em todos os seres desse planeta Com sentimento de alegria e gratidão Por sua presença Por estarmos juntos Nessa caminhada Alegria e gratidão Por este momento E por este corpo Vamos juntos Em tuar o mantra Inspira Inspira Eu sou paz Amor E alegria Eu sou luz Que possamos juntos Brilhar o caminho Do autoconhecimento Através da luz do yoga Hoje e sempre Unclame a mente Em direção ao coração Namastê 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 Obrigado.